Fala galerinha, tá começando mais um vídeo Eu acabei de instalar o Free Fire Vocês pediram muito Por eu instalar Instalei agora, rodei Na rolita agora, ganhei dinheiro Então vambora Bora pro vídeo É trollar Galera, trolei vocês Tchau Ai galera Tem que gravar com vocês Colocar o squad Bora pro vídeo Falou Galerinha, meu mapa caiu ali Quero deixar o seu celular Saiu onde? Lá na frente Teve uma galera Que foi lá pra mim Salve, salve Tô com demais Vai que é o certinho Na ponte Já deixa muito like Já vai se inscrevendo no canal Aí galera Quem não é inscrito Se inscreve Hoje eu quero chegar A 1 milhão de inscritos A pessoa foi pra mil Ele só não quer Que maluco Aí tá vendo Se eu não pegasse aquela Acho que ia vir Só Acho que é Ela não conhecia do Então galera Quando eu cheguei Eu volto com vocês Falou Então galera Acabei de chegar aqui na mil Pelo menos Achei um kit Eu vim rodando tudo Mas achei um kit Estão dando uma luteada aqui Da Outra vez eu Deixo A 1,60 Só falta a SKS Galera Quando Deixa Eu Três 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 Galera Não fique com raiva Que eu tirei De um latão Com o cara Ele Só foi uma Três Três Mas vocês viram que eu ajudei Vocês viram Não fique com raio de mim Porque só foi uma trollagem Quando eu jogo com meus irmãos Eu atiro no barril e eles arreiam Claro que eu não vou deixar eles arreiar Eu quero brincar com os caras O cara não quer brincar O cara está indo Falou Então galerinha, já cheguei aqui na cloud Demorou muito pra vir Mas arriaram um amigo lá na mil cara Eu acho que foi no barril, porque não tinha ninguém lá Galerinha, vambora rodar por aqui Só tô achando o kit Minha mochila vai perder o espaço Opa Aqui Meu amigo aí tá longe Tá na... Factory Vou me tocar E já volto com vocês, falou Galera, já tô intocada aqui já na... Até agora não tem ninguém T50 Tá... T50 Tá T50 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 T highway T timing Tca... Taso, que tem todos... Galera, eu vou tentar descer daqui Já já volto com vocês Galera, eu consegui descer E vim até pra zona Fechou pertinho Aí eu fui pra mim Já pensou a gente A gente acha grossa aqui Tem grossa não E aí E aí E um vive, hein? Se dar buiá, eu vou querer muito like. Se dar buiá, sabe quantos likes eu vou querer? Se dar buiá, eu acho que eu vou querer uns 500. Se não bater a meta, rapaz, pode bater 500. Pode bater 300. O silenciador aqui. O amigo tá lá mostrando a posição dele de carro. O sil. Pode bater um não. Minha mochila top da rainha Se fosse a ranqueada, eu já tinha pegado o rapaz A próxima que eu jogar, eu boto ranqueada O cara deve tá morrendo pra zona, porque é aqui Ah, já sei até onde ele tá, ele tá em Bivazact Cai aqui, cai aqui e troca Tchau 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 Tem alguém de silenciador atirando Tchau 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 Tchau